O Saber Direito desta semana é sobre o Estatuto das Empresas, com a apresentação do tema, governança das estatais, novas regras de licitação e contratos firmados com estatais. As aulas são com o professor de Direito Administrativo Emerson Caetano de Moura. Eu me chamo Emerson Caetano, sou professor de Direito Administrativo e advogado militante. Estamos dando continuidade ao nosso curso de Estatuto Jurídico das Estatais. E nessa nossa segunda aula, a gente vai abordar um pouco o conceito e as regras de governança corporativa, ou simplesmente governança. Então, como vimos na aula anterior, a Constituição Federal estabeleceu uma série de detrizes que a gente pode interpretar daqueles dispositivos constitucionais, e isso a gente falava do artigo 173, parágrafo 1º da Constituição Federal. A gente falava de regras que, na verdade, se preocupam com o controle e fiscalização, com o controle da função e atuação dessas entidades estatais, e também com a atuação de seus gestores, administradores. O conjunto dessas regras, modernamente, é conceituado como sendo governança ou governança corporativa. São práticas institucionalizadas por meio de comportamentos, procedimentos e alocados em estruturas internas que permitem um melhor funcionamento, uma melhor gestão, um melhor controle, uma melhor eficiência para, mais adequadamente, atingir os propósitos de qualquer instituição organizacional, quer seja uma empresa privada, quer seja uma empresa pública, e, em especial, uma empresa pública estatal que está voltada para o mercado, para a atividade econômica, para concorrer com os particulares. Então, a governança é fundamental para garantir eficiência, adequado atingimento do propósito público a que se destina e melhor gestão de recursos e materiais patrimônio do Estado que foi alocado naquela instituição. Muito bem. E aí é importante a gente trazer aqui alguns conceitos que vão além do texto legal, mas que permitem interpretar, compreender e definir o sentido, o propósito daquelas regras que o legislador fixou no texto da lei, aqui no caso, o Estatuto Jurídico das Estatais, é a Lei nº 13.303, de 2016. Eu trouxe aqui para vocês uma definição do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Claro, existem vários estudos, vários estudiosos e doutrinadores, pesquisadores sobre esse assunto, mas aqui é uma mera referência. Esse Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ele diz assim, olha, governança corporativa, ou simplesmente governança, é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre os sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas. Traduzindo, nós estamos falando de um sistema, ou seja, uma concatenação de regras, condutas, procedimentos e estruturas que vão harmonizar as relações entre os sócios, fundadores de fundadores ou pertencentes a um quadro societário da instituição. Harmonizar as relações de sócios com as estruturas de gestão interna, diretores, administradores, presidentes, comitê de gestão, conselho fiscal, conselho de administração. E também vai permitir a orientação das melhores práticas na direção, na coordenação, na gestão, na eficiência dessas instituições. Então, essa é uma noção básica de governança. Isso não é algo novo do ponto de vista dos estatais. Não é novo por quê? Porque lá em 88, quando se fez a previsão constitucional no artigo 173, de que, excepcionalmente, o Estado poderia criar instituições dotadas de personalidade e direito privado para explorar a atividade econômica como uma exceção, fundamentada ou na segurança nacional ou por questão de relevante interesse coletivo, já estabeleceu um conjunto de diretrizes que, interpretadas e traduzidas, nada mais são do quê? A necessidade do estabelecimento de condutas, práticas e regras de governança ou governança corporativa. Isso já era adotado em alguma medida, porque, até então, até o ano de 2016, essas estatais eram regidas pela Lei 6404-76 e continuam sendo regidas naquilo que o estatuto próprio não tratar de forma diferente. Essas instituições já tinham algumas estruturas, mas não tão alinhadas e detalhadas como é feito agora no estatuto. É a Lei 13.303 que estamos analisando aqui, 13.303 de 2016. Bom, primeiro ponto. A gente tem que entender que, em que pese o fato de as estatais serem regidas predominantemente por normas de direito privado, a existência de um comando constitucional determinando isso, ainda assim, não podemos esquecer que essas instituições são instituídas e comandadas pelo poder público, União, Estados, DF, Municípios. Segundo, que elas ainda devem observar algumas normas, regras e princípios de direito público, ainda se submetem a isso, cumprem essas diretrizes condicionais, princípios da administração própria, da administração pública. Em que pese esse fator, elas devem seguir essas regras de governança. Por isso, é necessário fazer uma adaptação da compreensão dessa governança dentro dessas regras. Feito isso, a gente precisa compreender um pouco dessa evolução de exigência de condutas, comportamentos e regras de governança corporativa. Para daí a gente começar a perceber o encaixe, a adequação dessas condutas e comportamentos de governança dentro do contexto de um estatuto jurídico, que está sendo analisado agora, e do contexto das estatais, que são predominantemente regidas pelo direito privado, mas ainda integram a estrutura de poder público do Estado. Bom, o primeiro ponto nessa evolução histórica é o seguinte. A partir de 92, a partir de 90, 1990, o que aconteceu? O Banco Mundial, uma instituição multilateral, que orienta os diversos países no seu aspecto macroeconômico, ele não com força soberana, mas como um indicativo, uma orientação. O Banco Mundial passou por uma reformulação, pode-se dizer assim, os estudiosos do assunto falam isso, e começou a ter uma atuação com novas orientações, novos paradigmas, mantendo aqueles já existentes. E aí, nesse aspecto, o Banco Mundial começou a perceber que era preciso buscar uma reforma do Estado e da administração pública, dada a importância que Estados, países e suas administrações, tinham na macroeconomia global, regional, dos mercados regionais e interna em cada país. E o propósito dessa reformulação, ou seja, a diretriz central dessa reformulação de pensamento no Banco Mundial, era estabelecer orientações, diretrizes, que eventualmente viessem a ser seguidas e incorporadas pelos Estados, especialmente os países em desenvolvimento, no sentido de implantar a boa governança, as melhores práticas de governança corporativa. E, com isso, também buscar um fortalecimento da sociedade civil, que passaria a ter um papel central nesse controle, nessa facilitação, nessa participação da governança corporativa, e, sobretudo, na governança corporativa estatal. Isso, a partir da década de 90, começa a se perceber, ou se identificou, essa nova orientação do Banco Mundial, que acaba influenciando a atuação dos países, dos Estados, mundo afora. Nessa perspectiva, a partir de 1992, esse, então, Banco Mundial começou a identificar quatro dimensões, como se fossem quatro estágios evolutivos, dessas boas práticas e regras de governança corporativa. Bom, nessa perspectiva, o Banco Mundial, sinteticamente, delimitou o seguinte, na primeira dimensão, na primeira dimensão dessa boa governança corporativa, das boas práticas de governança corporativa. Reforçando o fato de que estamos fazendo essa contextualização e essa identificação é histórica, para a gente compreender a governança e, daí, melhor interpretar as regras e a razão de ser das regras de governança corporativa que foram inseridas na Lei 13.303, para reger as estatais brasileiras. Na primeira dimensão dessa governança corporativa, estava a ideia central de administração do setor público, ou seja, uma reformulação do pensamento acerca da administração do setor público. E aí, sinteticamente, propalava o seguinte, o Banco Mundial, no tocante, essa primeira dimensão das boas práticas de governança, da boa governança. Melhorar a capacidade de gerenciamento econômico e de prestação de serviços sociais. Claro, quando o Banco Mundial começou a reformular essas suas diretrizes, esse seu pensamento de orientação, é porque, nas décadas anteriores, ele tinha percebido que o papel do Estado e da sua eficiência acabava repercutindo positivamente ou negativamente na macro ou microeconomia e no desenvolvimento setorial, regional, da economia, dos blocos econômicos e dos países como um todo. E, claro, isso acaba também impactando na melhora da condição existencial de serviço, de assistência e desenvolvimento da sociedade civil dos indivíduos. Então, melhorar a capacidade de gestão, de operação, de aplicação de recursos, de eficiência, de melhores resultados, de planejamento do setor público. Esse é o primeiro estágio, o básico. Aquilo que não está sendo bem gerido, aquilo que não está atingindo os propósitos por ineficiência, por incapacidade de gestão, por falta de desenvolvimento de gestão, de governança, precisaria ser melhorado. É o primeiro degrau, o básico é isso. Atingido esse degrau, essa primeira dimensão, alcançado isso, consolidado isso, o Banco Mundial delineou também uma segunda dimensão, ou seja, um estágio mais avançado. Uma progressão nessas boas práticas de governança corporativa. E nessa segunda dimensão, ele parte para a ideia de um quadro legal, de uma conformação legal, de lei, da existência de leis. E aí ele diz o seguinte, consiste no estabelecimento de um marco legal, de uma legislação, visto que foi anunciada como um elemento crítico em face da síndrome da legalidade em muitos países em desenvolvimento seriam caracterizados por isso. Ele estava dizendo que em vários países em desenvolvimento, e aí Brasil e vários outros grandes países de economia importante, tinha uma situação de baixo quadro legislativo. Poucas ou nenhuma legislação regulamentando, disciplinando formalmente, de forma impositiva, regras, comportamentos e estruturas de governança corporativa para o setor público. Então, se propunha, numa segunda dimensão, consolidar num diploma legal ou em diplomas legais, essas regras de governança corporativa. É a segunda dimensão. E aí, na terceira dimensão, o Banco Mundial propunha o seguinte, identificou o seguinte, que a terceira dimensão consistiria em participação e accountability, ou controle, melhor controle ou autocontrole dessa gestão. E ele falava, cumprimento de inúmeras regras de governança previamente definidas e garantido por um órgão judicial independente e procedimentos para modificá-los. Resumindo, depois que se consolidasse a segunda dimensão, ou seja, a legislação para preencher essa lacuna e essa síndrome de ilegalidade no tocante à governança corporativa, a partir do momento que se tivesse um conjunto de regras previamente conhecidas, passaria-se a implantação, exigência de cumprimento, um órgão que pudesse exigir, fazer cumprir, fiscalizar e até mesmo uma forma institucionalizada, institucional, de modificar essas regras, para dar consistência, para dar clareza, aplicabilidade e estabilidade nessas condutas sempre progressivas e melhores de governança corporativa. Então, sintetizando até aqui, a partir de 1990, o Banco Mundial começa a emitir novas orientações a partir de uma perspectiva de pensamento voltada para melhorar o comportamento estatal e de sua administração, porque havia se detectado uma baixa capacidade de gestão e poucas normas de governança corporativa, chegou-se a dizer uma síndrome de ilegalidade no tocante às boas práticas e regras de governança corporativa, e aí identificou uma primeira dimensão que seria melhorar a capacidade de gestão, organização e de boas práticas de governança no setor público, esse era o primeiro passo, dar uma organizada, colocar o setor público num caminho de melhorar a sua governança, o seu comportamento interno de gestão. Numa segunda dimensão, trabalhar para fixar um quadro legal, uma conformação legislativa que consagrasse as melhores práticas de governança corporativa de forma imperativa por um comando legislativo, um comando legal de uma série de dispositivos legais em um estatuto único ou em algumas leis. Na terceira dimensão, entra a participação e o accountability, que é a necessidade de você implantar e exigir o cumprimento, um órgão independente que possa julgar esses comportamentos à luz de uma regra pré-estabelecida e já conhecida, e também os critérios institucionais de se modificar essas regras. Feito isso, a última dimensão identificada e divulgada e defendida pelo Banco Mundial é a quarta dimensão, informação e transparência. E aqui o Banco Mundial resume dizendo o seguinte, consideradas fundamentais para aumentar a eficiência econômica, envolvem a possibilidade de informações sobre as políticas governamentais, a transparência dos processos de formulação de política e alguma oportunidade para que os cidadãos possam influenciar a tomada de decisão sobre as políticas públicas. Vejam como essa última dimensão casa perfeitamente com aquelas diretrizes da nossa primeira aula que a gente analisou no tocante as orientações que deveriam ter o Estatuto Jurídico dos Estatais. Lá no artigo 173, parágrafo 1º, seus incisos, prevê essa participação da sociedade, dos cidadãos, prevê a melhoria de desenvolvimento econômico a partir de uma intervenção calcada em controles, em estrutura de conselho de administração, conselho fiscal. Então, essa perspectiva do legislador constituinte é de 88. Nós estamos falando de uma orientação do Banco Mundial já na década de 90, bem posterior, mas vejam a atualidade, o caráter progressista e consentante do legislador constituinte que exigia comportamentos que já eram divulgados pelo Banco Mundial como sendo comportamentos bem adequados e os melhores para se atingir um desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, um fortalecimento da sociedade civil. Com isso, fechamos aí essa ideia do Banco Mundial sobre as quatro dimensões das boas práticas de governança cooperativa. E agora a gente precisa acrescentar a essa informação a ideia que vem da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, chamado OCDE. Essa é uma organização que também vem divulgando e propalando bastante essa ideia das boas práticas de governança cooperativa. Bom, no ano de 2005, essa OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, esse organismo também de caráter multilateral, que orienta países em desenvolvimento e outros estados, em 2005, ela já tinha percebido que as empresas estatais de vários países ou essas companhias criadas pelo estado para explorar a atividade econômica vinha representando um percentual significativo do produto interno bruto de cada estado ou na economia desses estados. E aí, a partir da constatação de que em inúmeros países, em inúmeros países, as empresas estatais possuem a participação relevante no PIB, influenciando inclusive na criação de empregos, na orientação das melhores práticas, o que essa OCDE estabeleceu? Ela estabeleceu também uma orientação, um conjunto de orientações, de regras de governança corporativa que deveriam ou poderiam ser adotadas, não deveriam, mas poderiam ser adotadas pelos vários estados como a melhor forma de implementar essas boas práticas e, com isso, melhorar o desenvolvimento econômico, fortalecimento da sociedade civil e a condição de vida dos cidadãos. Portanto, aí nós temos essa origem aí do fortalecimento, da consolidação da ideia de governança corporativa. Seguindo, agora já entrando propriamente na nossa lei, a Lei 13.303, de 2016, o primeiro ponto já propriamente da lei que precisamos trabalhar é o âmbito de aplicação. Essa lei vai se aplicar a quem e em que âmbito na Federação? Isso a gente já se encontra lá direto no artigo primeiro e seguintes dessa lei. Primeiro ponto, essa lei vai se aplicar para empresas públicas, sociedade de economia mista e suas subsidiárias. Isso é literal no texto da lei. Ela vai se aplicar a empresas públicas, sociedade de economia mista e suas subsidiárias que explorem atividade econômica. Então, as prestadoras de serviço público não serão alvo de incidência de aplicação dessa lei, que é o Estatuto Próprio das Estatais. Além disso, essa lei estabelece o Estatuto Próprio de Empresas Públicas, Sociedade de Economia Mista e suas subsidiárias, tanto no âmbito da União, Estados, DF e Municípios. Então, é uma lei de âmbito federal que vai regular todas as estatais, quer sejam criadas por Municípios, Estados, Distrito Federal ou pela União. Muito bem, então, só um destaque e aqui é importante esclarecer o seguinte, empresas públicas e sociedades de economia mista são, ainda que exploradoras de atividade econômica, integrantes da estrutura da administração indireta do Estado. Então, elas pertencem ao quadro das entidades da administração indireta, quer seja da União, Estados, DF ou Município. Agora, suas subsidiárias são entidades ou pessoas jurídicas dotadas de personalidade de direito privado, criadas na esfera privada. As subsidiárias, o entendimento predominante é de que as subsidiárias não integram a estrutura da administração indireta, mas se submetem a boa parte desse regime de regras, por quê? Porque são controladas por estatais, ou por empresas públicas, ou por sociedades de economia mista. Então, que fique bem claro isso aí, não é o fato de que as subsidiárias não integram propriamente a estrutura da administração indireta, que elas não se submetam aí ao estatuto próprio das estatais. Seguindo nessa lógica, é importante destacar o seguinte, que as empresas públicas e sociedades de economia mista, que eventualmente participem de consórcios, consórcios de empresas, inclusive nos termos da lei 6404 de 76, elas também se submetem a esse estatuto próprio, estatuto jurídico das estatais. E um outro ponto importante, que as sociedades de propósito específico, e aqui vale destacar o seguinte, depois você pode consultar que lá na legislação que trata das parcerias público-privadas, as PPPs, e essas PPPs, lá na legislação da PPP, tem a possibilidade de criar uma sociedade de propósito específico que vai gerenciar o tal fundo garantidor. Você vai estudar isso lá depois. Só para exemplificar essa ideia de sociedade de propósito específico. Essa sociedade de propósito específico, se tiver essa conformação aqui de sociedade exploradora de atividade empresarial, ela também vai se submeter a esse nosso regime estatutário próprio das entidades. Então, em síntese, quem são as entidades sujeitas ao estatuto próprio das estatais? A essa lei 13.303. Empresas públicas, sociedade de economia mista que explorem a atividade econômica e suas subsidiárias, as entidades criadas por elas. Além disso, o âmbito federativo de abrangência dessa lei vale tanto para as entidades estatais da União, Estados, DF e Municípios. Feito isso, vamos iniciar agora com a análise das principais regras infralegais de governança corporativa. Como assim? A governança corporativa está, em matéria de estatais, delineada nessa lei que estamos analisando, no estatuto. Mas outras regras infralegais, o que é isso? Atos regulamentares. Você pode ter atos regulamentares do Banco Central, em relação às estatais do sistema financeiro, você pode ter da CVM, você pode ter do CAD. Então, atos normativos, regulamentares, também podem dispor sobre o estatuto ou as regras de governança corporativa. Então, primeiro ponto. Lá no artigo 1º, parágrafo 3º da lei, a lei 13.303, de 2006, diz assim, os poderes executivo, então, executivo federal, executivo estadual, municipal e o poder executivo DF, poderão editar, não é obrigado, poderão editar atos que estabeleçam regras de governança destinadas às suas respectivas empresas e sociedade de economia mista. Em outras palavras, além das regras de governança corporativa que já estão consagradas na lei 13.303, cada um dos poderes executivos da área federal, estadual, municipal e no DF podem baixar, por meio de um decreto, um regulamento, que disponham ou acrescentem ou esclareçam novas ou mais regras ou práticas de governança corporativa. Então, não necessariamente as regras de governança corporativa serão só na lei formal, podem estar também nos atos administrativos regulamentares. Esse é um ponto importante que a gente extrai lá do artigo 1º, parágrafo 3º da lei 13.303 do ano de 2016. Além disso, é importante destacar que já existem regras de governança corporativa de caráter infralegal ou atos regulamentares que já foram fixados pela CVM, Banco Central e outros órgãos ou agências de regulação e fiscalização no setor privado. Feito isso, agora partimos para a abordagem dos princípios ou, aliás, principais regras da governança corporativa ditas na própria lei ou fixados na própria lei. Bom, a lei 13.303 que estamos tratando agora diz o seguinte, os estatutos dessas estatais. O estatuto é elaborado dentro da própria instituição, então, cria-se a instituição, empresa pública, sociedade de economia mista. Após a sua criação, os seus gestores de comando, acionistas, vão deliberar conforme a legislação e a sua estrutura de comando e vão redigir, elaborar e aprovar um estatuto. É como se fosse o manual, o regramento interno de comportamentos, condutas e atuação dessa entidade, que pode ser a empresa pública ou sociedade economia mista ou uma de suas subsidiárias. O que que a lei 13.303 de 2016 diz? Que esse estatuto existente, obrigatório, em cada uma das estatais, ele deve conter, primeiro, regras de governança corporativa, ou seja, além daquelas que está na lei 13.303, os estatutos de constituição de cada uma delas, vão esclarecer e ampliar esse rol de regras de condutas de comportamento ou governança corporativa. Segundo, regras de transparência e de estrutura. Então, os estatutos devem prever especificamente quais são as estruturas internas, conselho de administração e seu funcionamento, conselho fiscal, diretoria, presidência e as regras de transparência e funcionamento dessas estruturas internas. Além disso, práticas de gestão de risco e de controle interno. Então, os estatutos dessas companhias devem ter regras que disponham, que esclareçam, que prevejam como funcionará a gestão de riscos, risco de prejuízo, risco de ineficiência, riscos contra corrupção, desvios de comportamento, de conduta, comportamento dos seus funcionários e agentes e também de controle interno das suas várias vertentes, fiscal, jurídica, operacional, de gestão e por aí vai. Além disso, os estatutos devem prever a composição da administração, como é que se compõe e por quem se compõe o conselho de administração, o conselho fiscal, as diretorias, a presidência e por aí vai. E por fim, o estatuto deve conter mecanismos para a proteção dos acionistas minoritários. Esse é um aspecto importante. Quando se fala em governança corporativa, um dos principais aspectos que devem fazer parte dessas boas práticas de governança corporativa são os mecanismos, procedimentos e regras que vão assegurar tanto a participação, o controle como a proteção contra risco, contra prejuízos aos acionistas minoritários ou quem tem a menor participação acionária nessas companhias. Além disso, então, a gente viu aí que os estatutos dessas entidades devem conter algumas diretrizes fundamentais, algumas regras indispensáveis. Acrescentando-se a isso, essas entidades se sujeitam, essas entidades se sujeitam à lei 6404-76, como eu já mencionei, é a lei das sociedades anônimas e elas se sujeitam também às normas da Comissão de Valores Imobiliários, que é o ente público responsável por fiscalizar justamente o funcionamento dessas entidades no mercado, na atividade privada e as práticas de governança corporativa que são estabelecidas e exigidas pela legislação. O que é importante destacar aqui? Que sujeita as regras da CVN sobre escrituração e elaboração das demonstrações financeiras. Olha, a Comissão de Valores Imobiliários estabelece em seus normativos para o mercado regras para escriturar e elaborar as demonstrações financeiras, balanços contábeis, resultados de exercício das empresas como um todo, públicas e estatais, que desempenham ou exploram atividade econômica. O próprio Estatuto das Estatais deu uma ordem clara para elas. Vocês estatais, vocês, empresas, públicos, sociedades, está literalmente claro, vocês estão submetidas às regras de escrituração e elaboração de dados contábeis financeiros fixadas pela Comissão de Valores Imobiliários. Ou seja, absoluta igualdade de regras no tocante escrituração e elaboração dos dados contábeis e financeiros entre estatais e empresas privadas que atuam no mercado, que atuam na economia. Um outro ponto importante, obrigatoriedade de auditoria independente por auditor registrado na CVM. As estatais, assim como as empresas privadas, estão obrigadas a se submeter a uma auditoria independente por auditor ou que esteja registrado, cadenciado na Comissão de Valores Imobiliários, na CVM. Então, isso é muito importante, mas um aspecto que exalta essa isonomia de regras de atuação entre estatais e as empresas privadas. É importante evidenciar o seguinte, que na nossa primeira aula, a gente viu a exigência constitucional de que elas devessem seguir ou estão obrigadas a seguir as mesmas regras previstas para as obrigações civis, comerciais, trabalhistas tributárias dos particulares. O nosso estatuto está aqui, claro, dizendo ou especificando algumas dessas regras que são válidas tanto para as empresas privadas como para as estatais que exploram essa atividade econômica. Além disso, a lei 13.303, o estatuto jurídico das estatais, estabelece que existem requisitos mínimos de transparência para a atuação, a gestão, a administração das estatais. Isso está claro, evidenciado no artigo 8º da nossa lei 13.303 de 2016. Bom, vamos analisar cada uma dessas regras mínimas, desses requisitos mínimos de transparência. Lembrando que, como vimos lá, nas orientações do Banco Mundial que estabeleceu aquelas dimensões, a transparência e informação já estaria na quarta dimensão, ou seja, uma regra bem evoluída, uma conduta, uma prática bem desenvolvida já de quarta dimensão no tocante a práticas ou boas práticas de governança cooperativa. a primeira exigência, carta anual do Conselho de Administração. Essa carta do Conselho de Administração, ela tem uma finalidade, definição clara dos recursos a serem empregados para atingir interesse coletivo ou o imperativo de segurança nacional. Simples, as empresas estatais, empresa pública, sociedade ou subsidiárias, elas só podem atuar diretamente na exploração de atividade econômica ou para cumprir um propósito de relevante interesse coletivo ou um propósito de segurança nacional. Feito isso, essa carta aqui vai esclarecer, vai revelar de forma clara e simples, didática, quais os recursos e como eles serão aplicados para atingir esse propósito e essa carta que vai a público para qualquer cidadão, qualquer instituição de controle verificar, essa carta ela tem que ser elaborada anualmente. É o primeiro requisito de transparência. Segundo requisito de transparência, adequação de seu estatuto social à autorização legislativa de sua criação. Olha, vamos para o texto constitucional para entender isso. O artigo 173 diz, regra, o Estado não pode criar empresa pública nem sociedade para explorar diretamente atividade econômica, essa é a regra. Porém, excepcionalmente mediante uma autorização legislativa específica, pode criá-las por questão de segurança nacional, relevante interesse coletivo. Essa lei autorizativa de criação, ela vai estabelecer parâmetros de atuação, área de atuação e os fundamentos justificadores dessa exceção. Pois bem, o estatuto social, o estatuto organizador e orientador da empresa pública ou da sociedade, o estatuto social interno tem que guardar perfeita adequação com essa lei autorizativa. Então, esse é um aspecto de transparência, ou seja, revelar essa perfeita harmonia entre o estatuto social que vai orientar a vida, a atuação, o funcionamento dessa estatal com a lei autorizativa justificada por uma daquelas duas exceções do texto constitucional. Esse foi o segundo requisito mínimo de transparência. Terceiro requisito, divulgação tempestiva e atualizada de informações relevantes. princípios aqui o legislador estabeleceu ou colocou no texto da lei um conceito jurídico indeterminado, ou seja, ele precisa ser interpretado à luz de uma razoabilidade, proporcionalidade e dos valores da moralidade administrativa, da eficiência, publicidade. Quando ele diz o seguinte, divulgação tempestiva, ele não fixa um prazo. Então, em cada situação concreta, vai se ponderar esses princípios básicos da administração para poder chegar o que era tempestiva ou não em cada circunstância concreta. É uma semana depois? É um dia depois? Um ano depois? Que informações relevantes têm que ser divulgadas tempestivamente? Primeiro, as atividades desenvolvidas, ou seja, divulgar ao público geral, ampla divulgação, pelos meios adequados para essa divulgação, internet, jornal de grande circulação e outros instrumentos de divulgação, de transparência, divulgar as atividades envolvidas dentro daquela companhia, daquela estatal. Segundo, estrutura de controle. Divulgar qual é a estrutura de controle, qual é o seu funcionamento, quem são os seus membros integrantes, quais são as atividades que desenvolveram, os resultados produzidos e as metas a serem cumpridas? Terceira, divulgação tempestiva tem que ser feita. Fatores de risco. Fatores de risco. E aí, nesses fatores de risco, tem de expor fatores de risco externos do mercado que podem comprometer a operação dessa entidade, uma crise externa, uma perspectiva de alta do câmbio, flexibilização do câmbio, uma nova política, uma legislação ambiental, uma legislação de resíduos sólidos, uma alteração tributária. Então, esses fatores de riscos externos e fatores de riscos internos. Problemas operacionais técnicos de TI, problemas operacionais financeiros, problemas operacionais de natureza extraordinária como meio ambiente, envolvendo tecnologia, quebra de equipamentos e por aí vai. Por fim, ou quase por fim, divulgar também tempestivamente dados econômicos financeiros. Dados econômicos financeiros. E isso ganha maior relevância naquela sociedade de economia mista que tem o capital aberto e negociam ações no mercado de capitais. Então, essa divulgação tanto do risco como a divulgação à transparência de forma tempestiva da situação econômico-financeira, da área econômica-financeira, vai influenciar a questão da lealdade à transparência com o adquirente de ações, a negociação das ações no mercado de capitais. Além disso, divulgar tempestivamente comentários dos administradores sobre o desempenho políticas e práticas de governança cooperativa. essa já é uma questão mais delicada, ou seja, qual é o pensamento, o comentário, a explanação dos administradores e gestores dessa estatal sobre o funcionamento, a existência, a operação, a efetividade dessas regras de governança corporativa. E agora, por fim, realmente, divulgar tempestivamente descrição da composição e da remuneração da administração. Esse é um detalhe muito importante, sobretudo, para o controle popular, o controle popular que existe em relação à administração pública. Então, nesse controle popular, é importante você destacar que a sociedade civil, os cidadãos, só poderão efetuar o controle, a verificação de legalidade e quanto aos princípios se tiver acesso. E um dos acessos que é obrigatório divulgar de forma tempestiva é a remuneração, a composição, ou seja, o valor bruto final de um administrador, quanto ele ganha, compõe de quê? O que é parcela de indenização, o que é lucro, o que é participação de lucro e quanto é o total dessa remuneração. Então, aí, um aspecto importante também. Bom, então, esses são aspectos aí, requisitos mínimos, estão tratando dos requisitos mínimos de transparência. Um outro requisito mínimo de transparência, qual é? Elaboração e divulgação de política de divulgação de informações. Então, tanto é preciso elaborar uma política, um programa a ser seguido e implementado de divulgar rotineiramente as informações e os dados nessa companhia. e, além disso, além disso, divulgar essas informações. Não adianta ter uma política de divulgação e não cumprir essa política. Mais um requisito mínimo de transparência. Mais um requisito mínimo. Elaboração de política de distribuição de dividendos. Ou seja, cada uma dessas companhias tem de ter de forma clara um conjunto de regras, uma política, uma ideologia que vai ser seguida e implantada no tocante à distribuição de dividendos. O que é isso? Repartição de lucros tanto para os instituidores, que são União, Estado, Def, Município, como para os particulares que, eventualmente, sejam acionistas desta entidade. Mais um requisito. Divulgação de nota explicativa às demonstrações financeiras. Quando se faz demonstração financeira da empresa com todos aqueles dados técnicos, seguida a essa divulgação, essa demonstração financeira, tem de ser elaborada e apresentada uma nota explicativa a respeito de cada dado financeiro, da correlação entre eles e dos efeitos presentes, pretéritos, futuros, do que está sendo demonstrado financeiramente. mais uma regra mínima de transparência, elaboração e divulgação da política de transações com partes relacionadas. Em conformidade com os requisitos de competitividade, conformidade, então, elaborar uma política de transações e negociações dos seus dividendos, ativos, então, tudo isso tem que estar bem organizado. Então, vejam que a ideia central é, em cada um dos pontos sensíveis, informações, remunerações, dados financeiros, dados operacionais, relações com o mercado, é preciso tanto estabelecer uma política de divulgação como realmente cumprir e efetivamente divulgar essa política, esse programa de transparência dentro da instituição, esse programa de transparência. mais um requisito mínimo de transparência que a lei exige, o estatuto exige, ampla divulgação ao público em geral de carta anual de governança corporativa. É a elaboração, por meio de uma carta, de um documento único que é a síntese anual do que foi e do que é e das metas que foram perseguidas, alcançadas não implementadas de governança corporativa. É um esclarecimento geral ao público, é uma espécie de carta relatório minuciosa do que foram as práticas de governança corporativa, as falhas, os êxitos, os acertos, as melhorias e as políticas para reformular e as implantações que são necessárias no tocante à governança corporativa da estatal. E a nossa última regra mínima de transparência, divulgação anual de relatório integrado ou de sustentabilidade. Um relatório integrado com todas as operações, a sustentabilidade no futuro e presente dessa entidade estatal em relação aos seus propósitos, ao cumprimento das regras de governança corporativa. então esse é mais um requisito mínimo. Não que outros não devam ser atingidos, até porque o viés do estatuto é esse. Além dessas regras, os poderes executivos da União, Estado, DF, municípios, devem acrescentar por meio de decretos, regulamentos, novas práticas e boas práticas de governança corporativa nesse sentido. seguindo aí nos detalhes propriamente da governança corporativa do texto da lei 13.303, a gente segue agora para analisar o seguinte, regras de estruturas e práticas de gestão de risco e controle interno que abranjam o seguinte, então olha, controle de risco, controle da gestão interna dentro das estatais, essas regras devem abranger o seguinte, então, primeiro, a ação dos administradores empregados por meio da implementação cotidiana de práticas de controle interno, não se exige uma ação cotidiana, diária, ou seja, governança não é uma coisa que se faz no balanço final de ano, se faz diariamente, se cumpre comportamentos pré-estabelecidos, seguem-se métodos de governança, observam-se práticas que levam a uma melhor eficiência de gestão financeira operacional e atingimento dos seus fins. Além disso, área responsável pela verificação de cumprimento das obrigações de gestão de risco. Então, dentro desta estatal, dessa empresa, sociedade, ou mesmo subsidiária, tem de ter uma área, um setor, uma unidade responsável por fiscalizar, acompanhar e verificar o cumprimento da gestão de riscos. E, por fim, auditoria interna e comitê de auditoria estatutária. Então, esse aqui é um ponto bem inovador. Fixou-se como diretriz no Estatuto Jurídico das Estatais, na Lei 13.303, como a gente vem falando, a obrigatoriedade de se criar um Comitê de Auditoria Estatutário. E aí, o importante, a gente já pode destacar o seguinte, lá no artigo 25 da lei, no artigo 25 da lei, diz assim, o Comitê de Auditoria Estatutária será integrado por, no mínimo, três e, no máximo, cinco membros de sua, em sua maioria, independentes. Então, nós estamos tratando aí da composição desse Comitê de Auditoria Estatutária, mínimo três, no máximo cinco e, preferencialmente, que, em sua maioria, eles sejam o quê? Independentes. Prosseguindo, uma questão importante. Lá no parágrafo primeiro do 25, você pode conferir depois, tem uma série de regras sobre quem não poderia integrar esse Comitê vários requisitos. Então, por exemplo, são condições mínimas para integrar o Comitê de Auditoria Estatutária. Não ser ou ter sido nos 12 meses anteriores à nomeação do Comitê. Não ter sido diretor empregado do Conselho Fiscal, ser responsável técnico para garantir essa independência. Então, tem ali uma série de regras nesse sentido das companhias. Para a gente finalizar essa nossa aula aqui, essa nossa segunda aula, é importante destacar o seguinte, que a Lei 13.303, 2016, o Estatuto Jurídico das Estatais, fixa o seguinte, deverá ser elaborado um Código de Conduta e Integridade para as estatais. Então, assim, olha, tem a Constituição que estabelece as diretrizes gerais do que deve conter o Estatuto, Estatuto Jurídico de Estatais. Aí, foi elaborado o Estatuto, a Lei 13.303, com uma série de regras que estão analisando. Além disso, ainda tem o Estatuto Social, é o documento que orienta o comportamento da estatal. Somado a ele, ainda pode vir um ato regulamentar do Poder Executivo acrescentando e detalhando essas normas de governança. E, além disso, ainda deve ser elaborado um Código de Conduta e Integridade dos Agentes, dos Gestores. Então, vejam a preocupação com o estabelecimento de boas práticas e regras detalhadas, minuciosas, de aspectos pessoais de comportamento de conduta dos administradores e gestores, das estruturas e dos relacionamentos internos e externos dessa entidade. Então, esse é um aspecto bem relevante, está no artigo 9º da lei, que é bem significativo neste ponto. Pois bem, então, abordado esses detalhes, é importante recapitular o seguinte, o Estatuto Jurídico carregou a mão em detalhes, seguindo uma orientação que já vinha desde a década de 90, de organismos multilaterais como o Banco Mundial e já nos anos de 2005 e diante da OCDE, sobre a importância para o desenvolvimento econômico e para a importância da consolidação do Estado, da administração pública e da sociedade civil, da implementação de boas práticas de governança. Tratamos da questão das quatro dimensões propaladas lá pelo Banco Mundial, primeira dimensão, segunda dimensão, terceira e quarta dimensão de evolução das regras e boas práticas de governança corporativa. Além disso, abordamos vários detalhes de diretrizes de governança corporativa, a existência e a importância do comitê de auditoria estatutária, a existência de um conselho de administração, um conselho fiscal e várias regras que orientam essa governança corporativa. Com essa noção, já é mais do que suficiente para você fazer uma leitura da lei e entender a importância, o sentido e a aplicabilidade de cada uma daquelas regras que tratam especificamente controle, controle fiscal, controle de gestão, conduta dos dirigentes, impedimentos dos dirigentes e das boas práticas de governança corporativa. Finalizamos aqui mais uma aula desse nosso curso. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br E você também pode estudar